Bom, hoje é dia 10 de outubro de 2015 e eu estive lá na exposição do Evandro Teixeira no Museu no Mar, lá na Praça Mauá. O nome da exposição é, vai estar lá dia 22 a 31, A Constituição do Mundo. Está aí o nosso amigo, ele leva essa escadinha aí e essa escadinha é interessante porque ele procura tentar tirar determinadas fotos de cima. Então essa foto aí que eu classifiquei assim de, é uma foto visual que tem a ver com Rio de Janeiro, é uma classificação que ele tem esse tipo de coisa, você vê que já é uma coisa que rola do tipo, enquadra várias pessoas no cenário. Eu fiz aqui uma junção, seriam assim, pessoas dentro de um cenário geral, então você vê que eu fiz essa junção aí. Aí eu fiz uma passagem dessas pessoas no cenário geral para essa foto de espera, você vê que essa calçada preta e branca cai muito bem com os guarda-chuvas. Essa foto também acho que é uma foto de espera. Me dá a impressão que ele ficou esperando passar o cara nessas nuvens todas. E é interessante que quando você vai ver o detalhe, essa foto eu fiz um detalhe, é um detalhe do caixão, é uma foto de um casal que está enterrando o filho. Essa foto também é uma foto que eu chamei uma foto de espera. Ele certamente ficou esperando ali, deve ter feito um tipo de contato com esse cara e pediu para ele pular. Uma foto bem conhecida, antiga. Eu adorei essa foto por causa da sombra. Olha só essa foto, como é que é a extensão da sombra e ele vai fazer essa extensão da sombra nessa foto aí também. Uma coisa bem legal, você vê que foi um determinado dia, um carnaval, não sei se no mesmo dia, mas provavelmente sim. Essa foto é uma foto de pessoas desconhecidas, pessoas do dia a dia e a interação, uma coisa meio Sebastião Salgado aí. Você vê que ele pegou, pediu para esse pessoal uma foto que tem sobre seca, que ele pediu para o pessoal posar. Então são fotos posadas, né? Essa aí também é uma foto posada. Então tem que ter uma interação com as pessoas. Tocando o celular, não vou atender. Olha aí, essa foto também é uma foto de interação. E... Eu acho bem legal essa coisa. Essa foto é uma foto meio isolada, que eu achei muito bacana, que é essa coisa da seca, né? Desse... Esse destaque desse gado aí na frente, né? Esse é o enterro do Pablo Neruda. São as fotos assim, estou no lugar certo, fui procurar... Está na história, né? E essa foto também é desse ônus, parece que é sobre transporte urbano, mas é o pessoal indo para o enterro, mostrando... Assim, como é que foi a mobilização para o enterro do Neruda. E essa foto também é muito legal, que assim... É um preto e branco muito bacana do enterro do Neruda também. Essa é... Estou na história... É... No Chile. Do golpe militar no Chile, né? Então ele estava lá, né? Então tem várias fotos sobre isso, bacana. Essa foto não tem a ver com... Por volta de 68, essa é uma foto bem conhecida. E eu vi essa foto, depois juntei com essa. São fotos que são fotos assim, de quedas, de coisas inusitadas, de você estar no lugar certo, na hora certa, de aproveitar a foto e tirar ali o negócio. Essa é uma sacada muito legal das baionetas e das libélulas, né? Uma coisa entre liberdade e censura, ou de contenção da liberdade. Essa foto me chamou a atenção. Eu não sabia, né? O pessoal sendo preso e está no campo do Botafogo, ali na General Severiano. É um troço que não tem. Essa foto eu achei bacana, porque primeiro tem uma plasticidade bem legal, as cores da calçada e tudo, né? E a coisa da perseguição, né? Então é uma coisa que tem a ver do alto e essa aí é uma foto que tem a ver com... É embaixo, né? Você vê como é que... Vê o negócio, o cara de cima, o cara de baixo e aí o cara de baixo. Então ele procurar o ângulo de baixo, né? Ele é o... Esse tipo de coisa que tem a foto que é bem legal, né? Você vê embaixo e em cima, né? Essa foto aí daquele... Do Palmeira, né? Vladimir Palmeira, de baixo, né? Então essa coisa do baixo e em cima. Aí já vem as celebridades. Esse é o Nureyev, né? Você vê que aí ele ou deve ter usado a escadinha dele, né? Ou ele procurar essa coisa de baixo e em cima e coisas inusitadas, né? Sair do senso comum, né? Essa aí é o doutor Jobim tocando num telhado, né? E também procurar uma foto da Rainha Elizabeth se curvando num carro, né? Coisa que seria rara numa rainha estar se curvando, né? Então é... São coisas bacanas. E essa é do Grande Otelo, de baixo pra cima, né? Então tem essa coisa do... Do de baixo pra cima e do de cima pra baixo. Essa procura. Essas são as coisas do inusitado das paisagens. O cara jogando bola num... Numa favela ali, numa água total, né? Essa tem a ver com a baiana, mas a baiana dentro do trilho, né? Quer dizer, completamente fora de contexto, né? Então é o contraste dos contextos. E a mesma coisa é o contraste dos budas, que... Uns budas ou uns monges em cima de um prédio. Essa porta nem ficou com foco muito bacana, mas em cima de um prédio. E essa pra fechar o negócio, um movimento atrás e uma pessoa ali com tipo uma carinha diferente, né? É uma exposição bem legal. Acho que vale a pena.